Uma dúvida, eu posso pegar a gameplay de outros jogos e colocar minhas trilhas em vídeos de divulgação? Isso pode trazer problemas autorais, sem dúvida nenhuma. Todos os jogos que a gente libera do nosso desafio são jogos que a empresa autorizou. A gente usar eles tranquilamente na divulgação dos nossos trabalhos e dos trabalhos dos alunos. Dá pra usar, você pode usar em fins, como fins educacionais. Trabalho de sound effect eu acho que até cola um pouquinho, porque é um trabalho bem específico. E às vezes o cara quer te contratar pra fazer um sound effect de cinemático, por exemplo, aí pode funcionar. Mas pra música, cara, você vai bater de frente com um cara ou com uma equipe de músicos, porque as pessoas sempre vão ter comparação. Você compara. É a mesma coisa que o Taneco vai pegar um personagem super famoso pra redublar. A pessoa que vai escutar essa redublagem, ela vai estar na cabeça o personagem original. Normalmente as pessoas vão achar bom se ele estiver imitando o outro dublador. Ele pode ser um maravilhoso dublador, como ele é, né, ele é um excelente profissional. Mas a pessoa só vai conectar com ele se for parecido com a dublagem. E aí vira uma coisa que no mercado da dublagem o Taneco conhece bem, e ele sempre tá aqui nos alertando. Que é, e chama os caras pra trabalho de dublagem, porque ele vira um imitador de dublador. Então assim, dá pra usar esse tipo de material de terceiros? Dá, mas você vai ser sempre comparado com o trabalho original. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber. Pra eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder também avalia, né. E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela, pra você com mais conteúdo sobre áudio pra games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!